Convidamos agora mais um amigo, o grande roqueiro Paulo Ricardo Deixa eu ouvir um original, de um Originals Já notei no seu olhar, quis fazer você feliz, mas com isso você quis, eu sei Tenho que ir embora Você pensou, que eu não fosse lhe deixar Mas se enganou, eu não devo mais ficar Vou viver sem ninguém Não pensei que tanto amor, me trouxesse tanta dor Eu sei, tudo foi um sonho a mais Eu pensei que vou sofrer, pois não posso lhe esquecer Eu sei, mas prefiro a solidão Você pensou, que eu não fosse lhe deixar Mas se enganou, que eu não devo mais ficar Eu quero saber, have você ever seen the rain I wanna know, have you ever seen the rain Oh baby, stay in game Paulo Inca, and the Originals Obrigado por assistir E aí Abiando oPod